Olá pessoal, esse colarzinho que nós vamos aprender, olha que lindo que ele é, nós vamos aprender a fazê-lo hoje. Se você gostou desse colar, se inscreva aqui no nosso canal, dê o joinha e clique lá no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que postarmos. Vamos então aos nossos materiais? Fio de nylon 025, uma agulha 12, que é para poder passar o fio de nylon 025, vidrilhos, eu usei esse bege e esse marronzinho, tá? Aí, para combinar com essas cores, eu peguei a pérola marrom, a 12 e a 8, esse cristalzinho marrom, que corresponde à pérola 10, esse que corresponde à pérola 8, é um beijinho, tulipinhas, grandinha, entremeios, eu peguei esses dois tipos de entremeios, alfinete, pode ser aquele de contrapino, que já tem a voltinha, alicate de ponta chata com corte e alicate de ponta redonda. Ah, e a tesoura? Esses são os nossos materiais. Então, bora trabalhar. Eu coloquei esse meu fio, é 025, vou começar colocando os vidrilhos, e aí, eu vou colocar, e depois eu vou medir uns 4 metros de fio desse vidrilho bege. Vai colocando, colocando. Muito bem! Aqui temos 4 metros de fio, aí, eu vou puxar bem aqui, segundo nozinho, 2, 3, 4. Aí, eu vou cortar, pode deixar essa pontinha aqui, tá? Porque a gente vai esconder. Então, eu vou juntar essas duas pontas aqui, e seguro. Aí, eu pego essas pontas, e vou dobrando assim, ó. Dobro, até ficar assim, tá vendo? Aí, eu vou deixar ele aqui, tá? Bonitinho. Daí, eu vou fazer uns 6 metros do marronzinho. Daí, o marrom eu fiz 7 metros. Ó, quanto que deu. E agora, eu vou pegar o alfinete, vou fazer uma volta bem grandona nele. Ó, vendo? Ficou bem grandona. Aí, eu encaixo aqui, e vou encaixar essa ponta aqui. Primeiro, eu vou encaixar a dourada. Daí, eu pego o marrom, onde eu dobrei. E vou pegar aqui. E vou pegar aqui. E juntar tudo aqui, ó. Juntei. Pego essa tulipa grande. Passo aqui. Não, puxo bem. E faço uma voltinha. Fiz a voltinha aqui. Aí, a outra ponta, eu ponho aqui. Pego o outro alfinete. Vou fazer uma volta bem grandona. Posso até colocar aqui, ó. Em volta do meu dedo. Pra ficar assim, ó. Bem grandona. Ah, tá irregular. Não tem problema, ele nem vai aparecer. Põe primeiro o bege. Daí, eu venho com o marrom. Ó. Ele vai ficar... Vem aqui. Ó. Ó. E vou colocar a minha tulipa. E aí, ó. Ele fica assim. Ó. Então, agora, a gente vai fazer a partezinha aqui de cima. Primeiro, eu vou pegar aqui o meu alfinete. Como o meu é de cabeça, eu vou cortar aqui a cabecinha. Eu vou fazer... Uma voltinha. Ó. Fiz essa voltinha. Aí, eu já pego aqui o meu colar. Enganjo aqui nele. E fecho. Então, aí, eu vim aqui. Fiz... Pus aqui, né? Esse aqui eu vou fechar porque ele vai passar. Mesmo fechado, ele passa, tá, gente? Pode já deixar ele fechadinho. Porque, ó. Ele vai passar por dentro das pecinhas. Olha lá. Ficou assim. Eu vou deixar ele aqui e vou fazer a próxima. Eu corto aqui. Faço uma voltinha. Ó. Não fechei. Tá aberto ainda. Aí, eu vou vir aqui. Engancho nele aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Enganchei. Fechamos, né? Aí, eu vou vir aqui, ó. Ponho esse cristal. A pérola. E outro cristal. Vou dobrar. Ó. Faço. Dobro ele no ângulo reto. Corto. Deixando um centímetro. Daí, eu vou pegar e vou fazer a voltinha aqui. Ok? Vou fazer o próximo. Vem aqui, faço a voltinha. Engancho aqui. Opa. Engancho e fecho. Vamos ver se eu colocar a pérola. O cristal grande. Mais a pérola. Ficou legal. Então, aí, eu venho aqui, dobro. Um centímetro, mais ou menos. Corto e faço a voltinha. Ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Essa parte que a gente fez aqui, eu vou fazer nesse lado aqui. Aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Fiz essas duas partes aqui. E o que que eu vou fazer? Pra essas duas partes aparecerem, eu vou cortar aqui e vou preencher com pérolas. Eu faço a voltinha. Assim. Jogo aqui pra trás. Certo? Vou abrir um pouquinho. E engancho aqui. Aí, eu vou fechar. Ó. Fechei. Põe uma pérola. Dobro. Corto aqui em torno de um centímetro. E faço outra voltinha. Até encostar. E aí, eu vou continuar fazendo isso, preenchendo com pérolas. Fiz aqui. Engancho. Fecho. Ponho a pérola. Dobro o alfinete. Corto aqui. E faço outra voltinha. E assim, a gente vai preenchendo com pérolas, tá? Aí, eu mostro quantas pérolas eu usei. Eu coloquei a mais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aí, eu vou finalizar aqui. E antes de terminar, eu já engancho aqui. Aí, a gente faz ele chegar até o fim. E aí, está finalizado o nosso colar. Você poderia colocar uma corrente aqui também, se quisesse, tá bom? Então, esse é o nosso colar. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. E aí, eu já engancho. E aí, eu já engancho.